Saudações pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui, The Video, The Longest Night. A noitinha mais longinha. Ah, vamos continuar depois que nós pegamos a grande mão de fogo que destrói paredes convenientemente colocadas em determinados locais. Certo? Inclusive, inclusive, eu não tinha visto vindo para cá. Why did you not come here? Why did you not come here? Ah, tá, essa porta abre por dentro, tia. Lembrando que estamos em live todos os dias da Twitch, quem quiser participar, quem quiser voltar. Vamos gravar Vagel. Não sei se está muito longe de acabar, né? Olha, só tem diamante no chat, gente, da Twitch. Todo mundo pro player. É que conforme você se inscreve por determinados meses, você ganha alguns títulos. Ué? Entendi, entendi. Bom, mas vamos teleportar. Pro play, cara. Pro play, cara. No YouTube também, tá? Conforme vocês... É... São membros por determinados meses, vocês vão ganhando bets. Aí nós colocamos as bets de maneira em que seja tipo... Esports. É... Secret, esse aqui. Ah, nós já tínhamos ido, é verdade. Ui, ui, ui. Ui. Bom. Vamos pra cá, porque é o seguinte. Como nós pegamos a grande mão de fogo convenientemente que abre portas convenientemente colocadas, nós temos que ir no B7. É, o áudio não tá mais alto que a minha voz, não, né? Se puder me falar. Teleportar. E... Vamos lá. Ignored. Falei, acabou de derrubar a barreira. Essa arma tem atributo especial de abrir barreiras de madeira, certo? Na verdade, não. Qualquer arma faz isso. É, como é que é, magias? Ó, ó, viu? É um serrote. Ah. Nice, nice piadas. Grandes piadas, grandes piadas. Investigar. Ô, caramba. Obrigado. Peraí, vamos... Esse aqui provavelmente vai para as catacumbas. E aqui pra baixo. Opa, 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 opa. É pena que o nível nesse jogo, ele não faz muito, muito diferente. Sou platina no YouTube. É mais de um ano, não é? Um negócio assim. Ah, não. Não, é... Diamante é um ano. E o símbolo neon, ele é dois anos. Acho que só o Diogo é neon. Ué. Pra que eu gostaria de bonecos de treino? Aí... Ah... Tem um lugar pra vir pra cá. Que seria... Catacumbas. Mas peraí. Aonde você vai sair se nós formos pra cá? É, oito meses, isso. Um ano lá vira diamante. Aqui só mais um mês você já tá diamante, né, meu cara? E aí, mestre, bom dia. Mestre, depois olhe seu WhatsApp, por favor, meu cara. Um anel raro. Obrigado. Esse aqui é o E4. Ó. Então, nas catacumbas, aquele ali é o E3. Então, mais ou menos, assim, pela lógica, aqui seria a... 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 A ceguente, né? A ceguente. A cegonha. Eu acho que é pra nós virmos pra cá. Não. Porceguinho que não voa. Hã, hã, hã. Pô. É, eu acho que é pra vir pra cá. É, nós... Deixamos alguns lugares pra cá. Oh, meu Deus, quantos monstros. Mas... Mas que pinóia. Ah, mas só que você vai jogar o New Game mais? Então. Acho que eu vou porque eu gostei bastante do vídeo, né? Não sei, não sei. Vamos ver. Vamos ver o que os deuses irão dizer a respeito disso. Peraí. Ué. Não. Aqui. Tem nada pra cá? É, eu vou vir pra cá, gente. Ah, e ele vai sair no esgoto. É, então acho que nós fizemos o correto mesmo. Marcenaria da noite mais longa. A grande Ikea noturna. É, você quer o que? Ferro? A metalúrgica aqui não existia. Ali ele só reclama desse jogo. Não. Peraí. Ah, meu Deus, uma aranha e esqueleto. É, mas eu acho que isso não é um esqueleto de uma aranha. Eu gostei mesmo desse jogo. Agora que de novo eu não... Peraí. Como é que é? A embarcação dos seis santos. Calza dano e absorva a vida de um inimigo. Ali o inimigo é muito forte, né? O adversário. O adversário. Oh. Um bloco, um bloco. Deixa eu ver, deixa eu ver. Peraí. É, aqui vai pro esgoto. Mas aqui vai pra outro lugar do esgoto. É como eu disse. Eu acho que agora a missão é pra cá. Quanto que ele deu? 95 de XP. É, dá pra ver pela força. Opa! Ah, então beleza. Tá bom. Tá. Então a gente volta, explora lá pra direita. Depois vem pra cá. E tenta liberar. Lá na mina tem um lugar onde tem a parede convenientemente colocada. E provavelmente é pra salvar o irmão do cara. Lá também. Toma. Toma. Anel comum. Eu tenho tantos anel nesse jogo. Eu só não sei, pessoal, se o New Game Mais dele. Ele é tipo que nem no Dark Souls, né? Querendo ou não, no Dark Souls você tem uma continuidade, né? Você tem o Anel Mais Um. Isso e aquilo. Conforme você vai passando os New Game Mais, né? Eu vou salvar primeiro. Eu vou salvar primeiro, beleza. Aí, aqui é o seguinte. Aqui é o seguinte. Nós temos que ir para o Norte. Ah, não. Minto. Ali tem sim um pulo duplo que eu acho que a gente não consegue fazer ainda. Mesmo que... Mesmo com esse sprint que nós fazemos aí, eu acho que não dá pra fazer. E eu acho que é pra ir para o C3. C4. C5. Não. Vamos para o C4 mesmo. C4. Vou para o C4 porque é o seguinte. Acho que nós pegamos já aquela chave da mina. Então, sobe ali, esquerda, né? Sobe direito aqui. Até que não é tão difícil de se guiar nesse mapa aqui, não. Opa, com licença. Opa, com licença. Com licença, senhor. Vou a passar. Peguei o item do nada. Falei rapidinho. Com licença. Levou um pulo. É, pra cá. Não. Falei? Então, ainda precisamos resgatar o irmão do cara lá, né? Ó. Aqui também. Não dá pra ir. Aqui ele não tem tanto dano de queda, né? Que nem no... 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 Só os likes da vida. Então, não precisa se preocupar tanto... Opa. Aqui já é uma área que eu acho que nós deveríamos ter ido antes. Provavelmente aqui é pra voltar. Ah, não? Então, depois eu vejo lá, tá, mestre? Tem que eu dar uma pausa na gravação aqui. Oh! A da gobesidiana... É, nova arma, né? Ali não precisa ir. É, tá tendo uma arma brilhante. É, então, beleza. Pegamos uma arma nova, né? Não, pera. Agora tem aqui pra baixo. Deixa eu só usar a poção. Pera, não. Pronto. Ah, é só isso. É, aqui... Opa. Não. Isso aqui parece que destrói, mas eu acho que é só bug de cenário mesmo. É, então, basicamente é só isso. Só que é o seguinte... Ali ainda tá estranho, porque a gente não consegue subir ali, né? Tá muito estranho aquilo ali. Ali, refeitório da mina. Acho que é ali. Tem que ir pro C3. Tem que ir pro C3. Então, vamos fazer o seguinte. Inventário. Tem um item aqui que faz a gente voltar. Cadê? Poço sangrento. Tem atualizados por isso. Ah? Oxe. Não é aqui. Vamos lá. Cadê? É aí, né? Não. É, não. Pronto. A gente volta pra lá, porque também é mais rápido, né? Vamos para o C3. Vai, filho. Cadê? 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 Quem quiser curtir o vídeo, se inscrever no canal. Fica à vontade. Lá de todos os dias na Twitch. Campeonato de terça a quinta. Aí nós voltamos aqui por cima. Descemos ali. Ok. Vamos para aqui. Aí vamos para aqui. Pera aí. Tá certo. Porque agora que nós temos a chave, né? Provavelmente aqui deve estar o cara. Falei? Pera. Tequila, dinamite. Opa. Ah. Não. Não. Ah. Ah. Tá. Tá. Então, beleza. Vem para cá. Beleza. Pronto. É isso. Conjunto de ferramentas. Opa. Pera aí. Pera aí. Então, vamos lá. Vamos aí. Aumenta o número de itens consumíveis que podem ser transportados. É interessante. É interessante porque, querendo ou não, é... É um upgrade, né? É um upgrade. Bom. Então... Hum. Engraçado porque tem aqui... Ah. Pode ser no C6. É verdade. Então, vou fazer o seguinte. Vou lá para o C6 e já volto. Só um momentinho. Beleza, pessoal. Voltamos. Tem muito lugar aqui para ir a gente. Não. Tá. Se nós formos aqui para cima. Por que que eu deixei de ir aqui para cima? Eita, quanto bicho. Olha, é forte, hein? Caramba, é bem forte. Tá. Isso aqui supõe-se... Pressupõe-se... Que nós não vamos subir aqui. Tem algum lugar para ir. Antes, né? Ou pode ser só uma cachoeirinha. Ah, tá. Então, realmente, era para... É, assim. Com isso, era para nós virmos para cá. E, Crocola, bom dia. Seja bem-vindo. Opa, 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 opa. O que que é isso aqui? Myferend? Morcego contratado. Será que é uma visão invocada? Uma flauta de metal pode emitir o som que não pode ser ouvido por humanos. Use para convocar morcegos. Ah, né? Vamos ver. É... Vou lá, vai. Uau, hein? É um sumon. É... Isso aí. Talvez... Talvez... Isso... Seja porque... De alguma forma... Mais para frente, nós iremos usar os inimigos como uma... Ai, que susto, caralho! Como é que eu tomei... Eu pensei que ia vir um bagulho para cima de mim, cara. Talvez, mas para frente, iremos usar os morcegos como uma plataforma. Alguma coisa assim. Eu não sei como que eu tomei susto nisso, cara. Dezada mesmo, mulher. Dezada mesmo. Corda trançada de vinhas amargas. Se é amarga, alguém experimenta. Ah, que legal. Ah, é mesmo, né? É verdade. Ela tem itens aqui que só de estar no inventário, ele já... Igual o The Forest. O grande The Forest. Não! Só de estar no inventário, você já ganha condição. Cara, isso é bem legal. Ô, música, vamos ficar menos potente aí. Cara, eu ainda queria... Eu queria ver o time code desse... Desse susto no The Forest, cara. Que deu o apelido do homem... É verdade, eu me lembro disso. Eu ainda queria lembrar o time code desse aí. Bom, vamos ver. Casa do Caçador. Olá, morceguinhos. Quais são os meus quais não sou aqui? Não! Não! Notas atualizadas. Monazite. Monazite. Bom, vamos ver a nota que foi atualizada. Monazite. Encontrei Monazite na casa do Caçador, no caminho da Pedra Calcária. Talvez alguém queira isso. Pela nota, moça. Pela nota. É mais dúvidas do que respostas. Bom, beleza. Ainda tem lugar pra vir pra cá, né? Então vamos lá. Eu acho que aqui também nós deveríamos ter ido já, porque é C. Nós estamos no lugar de... Sei lá, é. Não, eu quero pegar o item. Não! Adagas Artrópolis. Anel de musgo. Vai, filho. Ah! Trouxe. Tá, agora nós outros. Por que eu não vim pra cá? Nossa, que susto. Eu pensei que era um NPC, cara. Sai! Sai! Eu vou vendo essas asas de morcego depois. Precisamos de quantos? Dez milhões, né? Pra comprar uma casa. Caramba, tá parecendo uma casa de Guarulhos. É do Morumbi? Fala, 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 fala em bairros de classes nobres onde vocês morrem. Morem. Morem. Tô meio morfito hoje. Ué, o que que é aqui? Ué? Aqui tá falando que tem um... É esse mato aqui. Não é possível. É esse mato. Não, 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 não. Ah, eu não ataca. Belvedere Savassi Lourdes. É Lourdes. Eu sei, é Lourdes, né? Mas é... Eu falo Lourdes. Oh, oh, peraí. É, se nós não enxergamos, né, meu amigo? Nós não enxergamos? Ah, não. Eu não sei porque ele demora tanto pra carregar assim, não, cara. Esse jogo não é tão pesado assim. Optimizations. Não. Ah, começar a alergia. Olá, moço. Morra, moço. Ah, é? É uma casa do... É uma casa do Yakuza. E a merô. Oh, 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 oh. Ah, tá. É a cidade. Porque parece chefe. Errou. Ah, meu Deus. Tá dando a legenda ali. Ah. Ah, meu Deus. Uma ponte. Não, não é uma ponte. Ué. Não. Ué. É, estranho. Antiquário. Pra onde eu vou pra cá? Aqui é prédio, é bilhões. Aquele prédio lá do Yakuza 10 bilhões de dólares. Ué, por que eu não vim pra cá? Estranho. Cara, eu tô um pano matando morcego, cara. Eu não entendi o que que eles fizeram aqui de... É... Em questão de balanceamento de XP. Também é bem inútil, né? O XP desse jogo aqui é meio... É meio assim, porque você... Eu sei lá, eu tô nível 70, mas não muda nada. Se eu pelo menos ganhasse alguns status, né? Caramba, hit and kill. Flecha delphi erro. Eita, bichinho. Então, eu acho que você é... Eu acho que você é um grandão, então. Toma, toma, toma. Peraí, não, pra cá. Mano. Poderia ter morrido, sei lá. Ué, o que que é? Ó, então dali tem uma queda. Ok. Ali parece que tem alguma coisa, mas é bug de cenário. É, eles precisam arrumar algumas coisas. Ah, não. Não, não, não. Você não. Tequila. Meu nome é Jack. Quero ver quem vai pegar essa referência. É uma grande referência, né? Ah, nem sabe o que tá falando. Antipare. Ué, mas como é que eu vou pra lá, então? Opa! Olha só! Pote estranho. O pote com uma forma estranha, pode sentir algo batendo nele, abertura desse pote, faz com que cinco névoas negras cerquem o usuário e ataquem o monstro mais próximo. Ah, é só de ataque. Assim, eu pensei... É uma música do Skunk, não sei o nome. Jack Tequila. Ah, é só de ataque. Ah, é só de ataque. É, se eu... Assim, eu pensei que esses altares, eles fossem itens chaves, né? Mas não. É só chapulinho. Ah! Não, é... É só... É tipo item que ele fala que é bom, mas... Ele pode dar bastante dano e tudo mais, mas... É... Não foi muita coisa, não. Mas perdi tempo que o... Sei lá. Usa a pena da Coruja. É uma música do Skunk, cara. Deve ser mais velha que essa música. Jack Tequila. É... As músicas brasileiras é tão bestas quando a gente vai olhar, né? Só que se você pegar as músicas em inglês e colocar pra tradução, também é tão besta quanto, cara. Tão besta quanto. Bom, vamos lá. Então ali a gente não consegue ir. Ali também não, porque é uma queda d'água, certo? Acho... Eu acho ainda que teremos um segundo pulo. Sinceramente eu tô achando que é o segundo pulo. Ou um voo. Talvez tenha um voo, né? Não sei. Talvez tenha um voo. I don't know. Não sei. Não sei mesmo. Apesar que também tem coisa pra lá. Cara, tem muita coisa aqui que eu deixei de explorar. Vou fazer o seguinte. Vamos aproveitar que estamos explorando. Eu vou nesse C2. Porque... Parece que tem coisa ali. Anel da força do braço. Eu... Não. Sai, pô. Acho que é pra... Oh! Não. Mariposas não. Mariposas não. Aí, ó. Viu? Falei que tinha coisa pra lá. Ah! Tem uma coruja ali. Ah, não. É. A coruja sou eu. Esqueci. É bom olhar quando você sabe do que você tá falando. Não vou explorar o mapa porque tem um anel aqui que... É. Aumenta conforme você... Toma. Conforme você explora o Maps. Caramba, que belo ataque traiçoeiro você tem, né? É verdade que é a música da hora. Oh-oh. Oh-oh. Ah, tá. Não, ali tem o baú. Pera aí. Eu acho que dá pra ir por cima aqui. Isso. Aí vem pra cá. Não! Aqui nós não fomos. Não! Assusto. Pensei que eu ia cair. Eu caí, né? Mas não da maneira que eu pensei que eu ia cair. É pra cá, né? Como é que eu pego aquele baú ali, moço? Eu acho também, de novo, que aquele baú é pulo duplo. Quer dizer, pulo triplo. Ou eu tô perdendo alguma mecânica que eu... Eu não sei. Eu não sei. Eu ainda acho que é um pulo triplo. Olha. Nós não fomos pra cá. Vale. Tá me encheidando a chefe. Caramba. Até que é grandinho o mapa aqui. Ó, pegamos essa faíscambar. Ela não é um item tão low elas... É, low ela. Tô em moba já. Ela não é um item tão... Tão... Nuno. Ou tão basic. Mas o monstro aqui é básico, então. Fiquei feliz porque o nosso clã está crescendo no DOT. Isso é maravilhoso. Estamos tendo mais pessoas. Agora estamos fazendo mais missões de clã. Se quiser jogar, tá, gente? Só entrar no nosso Discord. Também onde nós temos campeonatos. De... De... A Liga das Legendas. Né? The League of Subtitles. E CSGO. Ou contra... Ofensivo. Ofensiva global. Não! Eu sabia. Até que eu não achei ruim o backtrack... Backtrack. Nesse jogo, né? Tem muito jogo em que você precisa dar backtrack. Só que assim. Ele acaba sendo muito chato. Anel comum. Anel incomum. Anel raro. Eu vim aqui pra isso? Tá. Então nós temos... Ah... Trilha... Opa! Ah não, é o meu mouse. Eu pensei que tinha alguma coisa ali. Então, nós temos aqui. Nós temos ali. Eu vou para a direita. Eu vou para a direita porque... Sei lá. Pera aí. Ah, pessoal. Se eu não me engano, eu... Eu... Eu vou chutar no ar. Daria uma voadora no ar, né? Um gol de bicicleta no ar. Mas toda segunda-feira, às oito horas da noite, faremos as gravações dos nossos podcasts. Que estarão disponíveis em diversas plataformas. Iremos avisar com mais detalhes. Mais pra frente. Mas provavelmente iremos voltar aí com o nosso podcast. Eu e o Guilherme Ischi, que é o produtor musical, professor de faculdade. O cara é bom. O cara é bom. O cara é bom. Aí. Eu acho que o nome irá manter o mesmo. Manterar-se. Manterar-se em o mesmo. Mas quem quiser participar, será gravado aí ao vivo em live na Twitch. Não é offline, hein? É ao vivo em live. Opa. Não entendi. Aqui ele passa de fase. Estranho. Máscara de latão. É de 252. Escolhe. Tá. Aqui vai pra vila. Beleza. Mas aquele... Não é possível. É... É atalho. É basicamente atalho. Agora eu vou só pra cá, ó. É, vamos pra... Ó, ali... Não, ali é a trilha secreta. Eu vou fazer o seguinte. Já que estamos aproveitando e dando o backtrack. E ali é uma nova trilha. Então eu vou deixar esse vídeo por aqui. Muito obrigado a todos por terem assistido. Dúvidas, críticas, restos, curtidas, compartilhadas. Se inscreve no canal. Cargo de vocês. Deixem nos comentários o que vocês acham. E vejo vocês nos próximos vídeos. Até a próxima. Tchau.